Ah Sabe a fama da Bruninha, da Renata e da Luana Sabe a fama da Marcela, da Larissa e da Fernanda Ixi, R7, é tudo garota de programa Tudo garota de programa Tudo garota de programa A mais vendida pelos caras pra ficar na área VIP Solta aquela R pra ela fazer um estripeitinho Sabe a fama da Bruninha, da Renata e da Luana Sabe a fama da Marcela, da Larissa e da Fernanda Ixi, R7, é tudo garota de programa Tudo garota de programa Tudo garota de programa A mais vendida pelos caras pra ficar na área VIP Solta aquela R pra ela fazer um estripeitinho Há A mais vendida pelos caras Mãe Em Juntando Pé Ajitamento Solta Arkansas Mãe O Já A mais vendida pelos caras tosos Tchau, tchau.